Até o final do ano, dia 31 de dezembro, está suspensa a emissão de novas carteiras de pescador profissional. Além disso, 13 mil carteiras expedidas há mais de seis meses e ainda não procuradas foram canceladas. O Ministério da Pesca pediu apoio da Controladoria Geral da União para fazer um cruzamento do cadastro dos pescadores com o Bolsa Família e a Previdência Social. O resultado de tudo isso vai ser publicado no Portal da Transparência em março desse ano. Esse pente fino é para detectar indícios de irregularidade. É uma operação de saneamento efetivo, tanto no registro quanto no pagamento. Existem hoje no país 900 mil carteiras de pescador. Dessas, 470 mil recebem seguro na época de reprodução dos peixes que precisam ser preservados. Pelas novas regras, a renovação da carteira que antes era feita a cada três anos, passa agora a ser feita a cada dois anos. E para que a renovação seja feita, é preciso apresentar a nota de venda do pescado. Além da declaração de que o interessado não tem outra atividade profissional e da contribuição previdenciária, caso o pescador venda o produto na praia. O que nós queremos é a nossa participação no processo. Porque tem muitos pescadores também que merecem o seguro desemprego, que tem direito de receber e por problema de burocracia, não estão aptos ainda para receber. Então, a finalidade da Confederação Nacional é ir nas comunidades, fazer um evento, chamar essas pessoas que hoje não são cadastradas para poder ter acesso ao seguro desemprego.